olá olá que isso eu trouxe essa moto aqui viado vai 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 rampa ela ali deixa eu ir então tem kit ai? tem mais um kit? tem agora os caras vão tá subindo de moto aham vamos pegar a bike olha o tiro ué você não tava com medo ai meu filho já foi nossa ai carai quase matou o ju meu deiii ta de pano o juca abre aí pega a moto aqui viado passa o kit parece um kit ai oi 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 Oh, tão levando as coisas ali, oh, cadáver de gênio. Mataram de gênio? Aonde? Oh lá, oh lá, oh lá, oh lá, mataram a área. Mataram? Mataram? Não, não, deixa eu explicar, oh, eu tava dando voz do maluco, aí ele apontou arma. Pra mim, tipo, sabe aquele bug visual de quando apontar arma? Aí apareceu pra mim, aí apareceu, eu tive que matar. Você que matou? Matei. Matou, matei ele, matei ele, matei ele. Eu tô sem arma, eu dei minha arma pro meu amigo que chegou agora. Cuidado, 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 cuidado. Olá rapazes. Olá garanhões. Esses tirai é o que ainda? Cala a boca, Pietro. Xiu, faz silêncio, faz silêncio, meu negócio é muito importante aqui. O que eu tenho? Vou te contar mesmo, velho. Cada uma. O que é? Cada uma. Matou todo mundo, velho. É idiota, velho. O que é? 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 O que é?